É, turma, recentemente a gente teve aí um anúncio, né, que a Sony tava pretendendo parar a produção de jogos de PS4 até 2025, né, e também a Sony não tava incluindo mais as vendas do PS4 no seu relatório financeiro, então, muitos aí estipularam que era o fim do PS4, né, o PS4 finalmente tinha chegado ao seu fim, né, mas toda essa galera tava, todo mundo muito enganando, galera, o PS4 ainda tem muita, é, tem muita lenha pra queimar, Inclusive, a gente vai ter aí vários jogos lançamentos, então, eu vou, neste vídeo você vai conferir todos os novos lançamentos pro PS4, o PS4 ainda não chegou ao fim, a gente ainda tem muitos jogos incríveis aí, é, chegar no PS4, a gente tá fazendo esse vídeo em 2022, e eu acredito que o PS4, ó, vai durar até 2026, sei lá, vai durar muito tempo, com o PS5 caríssimo, né, e neste vídeo a gente confere os lançamentos de jogos que a gente ainda vai ter, os últimos lançamentos de jogos para PS4, se possível, galera, já deixa, Deixa aí o seu like, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, eu tô sempre trazendo vídeos, conteúdos relacionados ao PS4, promoções de PS4 também, e bora pro vídeo! Então, galera, eu fiz aqui uma lista, né, de todos os jogos que vão chegar pro PS4, inclusive, a gente teve atualizações de jogos, né, que não viriam para o PS4 e agora vão vir, né, e a gente vai tá vendo aí os jogos, pessoal. Então, o PS4, galera, tem uma biblioteca enorme, né, mesmo que cancelasse hoje esses lançamentos, a gente ainda tem muitos jogos aí que acabaram de ser lançados, né, a gente tem aí o Horizon, né, tem o Gran Turismo, Elden Ring, muitos jogos aí que chegaram ao PS4 esse ano, né, sem falar da biblioteca antiga, galera. Então, bora listar aí quais os novos jogos aí que chegarão, os lançamentos que chegarão ao PS4. Então, em primeiro lugar, pessoal, o principal lançamento aí, eu acho que mais esperado pela galera, é o God of War Ragnarok, né, galera, que vai chegar aí ao PS4 também, é um jogo crogen, vai chegar ao PS5, ao PS4, e parece que o jogo tá incrível no PS4, hein, galera. O diretor, ele afirmou lá no Twitter, lá, que ele tava julgando o jogo, a versão para o PS4, ele ficou espantado com a qualidade que ele viu, né, ele até parabenizou os desenvolvedores, porque tava tendo uma qualidade incrível no PS4, né, o God of War Ragnarok, né, deve ter sido lançado aí, não sei se é novembro ou dezembro, né, mas chega aí também para o PS4. Outro grande lançamento também, galera, que a gente vai ter no PS4, é o Street Fighter 6, né, galera, a Capcom aí anunciou o Street Fighter 6, tá com uma nova temática, né, uma temática mais cartunizada, e parece que também vai ser um lançamento incrível aí, também chegando ao PS4, sendo um jogo crogen. Outro lançamento, galera, que a gente acabou de ter a notícia aí, né, que esse jogo, ele não ia, ele ia vir para o PS4, né, esse jogo ia vir para o PS5, muita gente aí ficou na bronca, né, que é o Resident Evil 4 Remake, galera. Foi confirmado nesse último evento da Capcom, né, que o Resident Evil 4 Remake, ele vai chegar sim para o PS4, tá sendo feita uma versão para o PS4, né, provavelmente deve ser lançada junto com a versão do PS5, esse jogo chega em março do ano que vem, e vai ter uma versão para o PS5. Então é incrível, né, galera, a gente ainda tem, viu, a grande força que é o PS4, né, de conseguir rodar jogos aí que estão vindo para o PS5, e o PS4 realmente é um console muito potente, galera, muito bom um console, né, quem tem a oportunidade aí de ter o PS4 Pro também sabe a qualidade incrível que é o PS4, e a Sony tomou uma decisão errónea, né, galera, de encerrar aí a fabricação do PS4, porque o PS4 ainda dava caldo para, é, tudo bem, ele não é igual ao PS5, mas consegue ali rodar jogos em alta qualidade, mas enfim. É outro jogo também, galera, que a gente vai ter o último, né, o último Assassin's Creed para o PS4, né, que é o novo Assassin's Creed Mirage, né, que é um jogo bastante incrível, que parece estar retomando aqueles, a pegada daqueles Assassin's Creed mais antigos, né, então, é, muita gente aí está animada com esse lançamento, e ele chega sim também ao PS4, também é um grande lançamento aí para o PS4, né, vocês verem aí, vocês podem ver aí vários jogos incríveis ainda chegando no PS4, e a galera fala que o PS4 está morto, eu não vejo isso, né, o PS4 está muito vivo ainda, e é um console ainda que roda bastante jogo bom. Mais um lançamento, galera, para o PS4 é o Call of Duty Modern Warfare 2, né, que também deve ser um jogo incrível, né, um jogo que fez muito sucesso aí nas gerações passadas, né, agora essa nova versão, lembrando que a gente tem o Call of Duty Modern Warfare 1, né, do PS4, um jogo que faz muito sucesso aí, a galera gosta muito, e é um jogo também muito aguardado esse Call of Duty Modern Warfare 2, tem gente que compra o console só para jogar esse jogo, né, turma, galera aí viciada no multiplayer do COD. Também, paralelo ao Call of Duty, a gente tem Warzone 2.0, turma, que também vai chegar com a versão para o PS4, e promete estar incrível, né, galera, eles mostraram lá no evento da Activision, eles mostraram que a temática vai ser o deserto, né, vai ser essas cidades lá do Oriente Médio, e o gráfico está incrível, galera, deve estar muito foda esse jogo para o PS4. Lembrando que o Warzone é um jogo gratuito, né, free to play. Enfim, a gente tem também, galera, o FIFA 2023 chegando ao PS4, como é comum, né, galera, toda a geração, inclusive lá do Play 2, a gente sempre, mesmo depois que o Play 2 já tinha terminado o seu ciclo de vida, a gente tinha o FIFA, né, chegando lá para o PS2, as FIFAs mais modernas, então em 2014 a gente ainda tinha lançamentos lá, não sei se em 2014, mas a gente tinha lançamentos de FIFA para o PS2, né, mesma coisa que foi para o PS3 e o PS4 também, pode esperar com o FIFA 24, 25 também, devem chegar aí para o PS4. Outro jogo interessante, pessoal, é o jogo spin-off da Yakuza, Like a Dragon, né, é o Like a Dragon Ishii, né, que é um spin-off aí do famoso jogo lá da Yakuza, galera. E por último aí que eu quis trazer para vocês é o Hogwarts Legacy, né, a galerinha aí que é fã do Harry Potter vai poder estar conferindo aí também esse grande lançamento, eu vi os trailers, né, e tão incrível o jogo lá, você vai se sentir dentro lá de Hogwarts, né, a galera que é fã aí de os Potterheads aí vão gostar muito desse jogo. Então, galera, esses são os grandes lançamentos aí do PS4 que ainda vão dar uma sobrevida para o console, né, você vai poder jogar o PS4 aí por um bom tempo ainda, não se preocupe, não se afobe em pegar PS5 para ter que jogar novos jogos, nova geração, etc, não está valendo a pena porque o PS5 está muito caro e ainda assim vale a pena pegar o PS4, o PS4 não está morto, está vivo ainda e é isso aí, galera, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se vocês souberam de mais jogos aí que eu não citei aqui, coloquem aí nos comentários aí para a galera saber, para a galera se informar. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, estou sempre trazendo conteúdo relacionado à PS4, né, se é que tem alguma promoção aí de PS4 também eu trago aqui para vocês. Deixa o seu like aí, isso aí incentiva muito o meu trabalho também. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, eu desejo um ótimo dia a todos, muito obrigado, valeu, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho